O que é a lua nova que é mais favorável para fazer mudanças na sua vida? A lua está no signo escorpião, um signo de emoções profundas, por isso está numa boa altura para fazer transformações. Eu vou ensinar-lhe como pode transformar as suas emoções menos positivas e dessa forma ser bem mais feliz. Fique desse lado e fique com o meu coraçãozinho também, está bem? E para si que está à procura de um sinal, alguma coisa assim que lhe dê uma indicação para mudar de vida, aproveite esta oportunidade que nós lhe oferecemos. Inscreva-se para falar comigo, basta ligar mais 351, seguido 21 167 167. E bora ao tema do dia? Vamos lá! Hoje vou ensinar-lhe como pode transformar as suas emoções menos positivas. Algumas dessas emoções são a ansiedade, o medo, a raiva, o ciúme, a mágoa. As emoções surgem na mente assim consciente, é ou não é? São imediatas, instintivas, que assim vem uma coisa aqui por cima e a gente já começa a sentir coisas, é ou não é? São desconfortáveis, mas elas têm como função fazerem o quê? Mostrar-nos, mostrar-nos aquilo que está em desequilíbrio connosco. Para transformar as suas emoções negativas em positivas, faça assim, faça como eu faço. Eu tenho aqui um coraçãozinho, um quartozinho, onde sempre com ele, não é? Com este coraçãozinho, por acaso agora está à vista, mas onde sempre com este coraçãozinho, assim, de quartos rosa. Faça assim, primeiro, tome consciência da sua respiração. A respiração consciente eleva a sua energia e ajuda a dissipar as emoções mais pesadas. Pensa como é que respira. Veja, se está a respirar bem, se está a respirar aqui pelos pulmões, se está a respirar pela barriga, isso é muito importante. Quando sentir uma emoção negativa, pare e concentre-se na sua respiração. Compreenda o que essa emoção tem para lhe dizer. Todas as emoções têm alguma coisa para nos dizer. Entenda porquê que está a sentir medo, porquê que está a sentir raiva. Não se limite a sentir e pronto. Diga assim, mas estou a sentir ciúmes porquê? Porque aquela pessoa tem uma coisa que eu não tenho. Então, olha, se calhar em vez de sentir ciúmes, é melhor começar a trabalhar para ter igual. Está a ver? Perceba, perceba o que faz surgir essa emoção. E depois aceite. Aceite e perdoe-se. Perdoe essa emoção. Portanto, diz eu aceito e perdoe-te. Pronto, é humano viver essas emoções todas. Está bem? E você ao fazer isso, através do perdão e da aceitação, você transforma as emoções. Experimente aceitar o que, seja o que for que você sente. Experimente enviar amor para essas emoções. E você vai ver que vai sentir-se muito, muito mais feliz. Tudo vai correr melhor na sua vida. Acredite. Experimente depois quando. Está combinado? E agora, vamos às previsões para hoje? Bora lá! Começamos com o Balança, que está quase de pausa e que lhe diz para ter espírito e iniciativa. Vamos a isso! Acredite nos seus projetos. E o número da sorte é o 23. Já à toa está com o 9 de hoje, que aconselha a que seja mais prudente nas suas atitudes. Ah, pois é, pois é. E o número da sorte é o 9. Leão, cavaleiro de hoje, que lhe diz para agir com maturidade. Você é capaz e sabe. Está bem? Vamos a isso! O número da sorte é o 13. E agora vou falar especialmente para os nativos de um signo que está numa fase muito instável. Portanto, atenção! Esse signo é escorpião. Está com o 2 de ouros, que significa que pode sentir-se indeciso. Pense duas vezes antes de agir. É melhor. O número da sorte é o 2. Já a peixe está com a torre, que alerta que alguma coisa pode não correr bem. Os seus planos podem ter que ser ajustados. Mas você vai ser capaz de fazer isso. E o número da sorte é o 16. Agora, a virgem está com as copas, que indica que o amor vai trazer uma grande alegria a esse coraçãozinho. Até que, enfim, o número da sorte é o 37. E agora, vai uma consultinha? Vamos lá! Olá, olá! Olá, bom dia! Bom dia! Estou a falar com quem? Estou a falar com a Patrícia. Patrícia! Muito bem, Patrícia! Que idade tem? Eu tenho 41 anos. 41 anos. E o seu signo? Gêmeos. Gêmeos! É de ar! Muito bem! Então, Patrícia, o que é que eu posso fazer por si? É o seguinte, Maria Helena. Eu estou a trabalhar como gestora de contas numa boa empresa. Sim. Em mesmo em Madrid. Eu já estou mais ou menos aqui emigrada a uma volta de uns 7 anos. Sim. Mas só que agora conheci um rapaz e eu quero que eu volte para Portugal com ele. É mesmo o que ele pretende. Mas só que eu estou assim um bocadinho indecisa. Não sei se vale a pena deixar tudo para trás. E eu queria que me visse se esta mudança vai ser benéfica para mim. Pode ser? Vamos ver, então, se realmente essa relação vai dar certo e se é bom para si mudar para cá, não é? Exatamente. Muito bem. Viro para Portugal. Já há 7 anos que está em Espanha, então. Exato. Já estou aqui em Espanha há mais ou menos uns 7 anos. Muito bem. Então, vamos ver se realmente é bom. Temos aqui um ciclo de vida, um novo ciclo de vida. Temos a sorte no seu futuro. Temos a força. Temos dinheiro. Portanto, vamos ver. Muito bem. Temos Deus no seu caminho. Sim. Muito bem. Vamos ver, então, o resultado desta tiragem. Minha querida, é assim. Conheceu uma pessoa realmente nova, que gosta muito de si. Nós temos também aqui uma rainha de ouros. Temos aqui a roda da fortuna. Temos aqui no seu futuro a força. E temos Deus a abençoar. Minha querida, venha. Venha, porque vai ser muito bom para si. Está bem? A sua vida vai mudar, mas com a graça de Deus vai mudar para melhor. Está bem? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Dá Deus e um beijinho. E já sabe, já sabe. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. E já sabe, quando sentir uma emoção menos positiva, respire calmamente, fique tranquila, concentre a sua atenção no ar que entra e sai dos seus pulmões e que percorre todo o seu organismo, fornecendo-lhe oxigênio, fornecendo-lhe vida. Sinta o ar, a limpá-lo, a purificá-lo e agradeça. Agradeça. A gratidão e o amor limpam o nosso coração. Está bem? Faça isso. E agora continuamos com as previsões. Bora lá. Vamos saber como está a carneiros. Está com o 3 de copas, que significa que algumas situações estão a chegar ao fim, aquelas mais desagradáveis. E o número da sorte é o 39. Já há aquário e covalete de paus, que anuncia notícias inesperadas. Esteja atento. O número da sorte é o 33. E gemes, 3 de espadas, que lhe diz para cultivar o equilíbrio. Faça exercício físico, tomo conta de si. O número da sorte é o 3. E agora vou falar para os nativos de um signo que se encontra numa fase muito positiva. Que maravilha. Portanto, esse signo é caranguejo. E o é caranguejo está com as de espadas, que anuncia uma fase de sucesso. Bem merece. E agora sim. Agora é que vem o número da sorte. É o 1. Sagitário está com força, que indica domínio. Sobre as situações, não se preocupe. Vai com tudo bem. O número da sorte é o 11. Já Capricórnio, Cavaleiro de Paus, que anuncia uma possível viagem ou partida inesperada. Mas é uma coisa boa. E o número da sorte é o 34. E por hoje estamos mesmo a terminar. Mas pode sempre inscrever-se para falar comigo. Estamos assim, estamos aqui próximos. Nós gostamos um do outro. Olha, e está-se a aproximar o fim do ano. Quer saber como é que vai correr 2020? Quer saber como é que vai correr? Então liga. Liga o mais 351, seguido 2167167 e pergunta como é que vai ser 2020. E aqui a Maria Helena diz-lhe, eu não largo hoje o meu coraçãozinho. Ai, não largo não. Amanhã estou de volta para mais um programa e vamos ter mais consultas. Aproveita e inscreva-se já. Estou à sua espera, coraçãozinho não está bom. Pronto, está assim, até que abatei muito. Eu vou tomar conta do seu coraçãozinho. Já sabe que eu estou aqui sempre para ajudar. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, alimente o seu coração com emoções positivas. Com uma alegria, a serenidade, a esperança e sobretudo, a gratidão. Pense nisto. Agradecimentos. 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 Obrigado.